Aí turma, câmera pra bater foto Aí olha onde tá a câmera, tô filmando aí mais um vídeo Em breve aí, daqui uns 2, 3 meses Tô na Interestadual 55 aqui na região de Lusiana, região de Nova Orleans Tô naquela ponte aí de 20 milhas Em cima do Mangue, tô tentando pegar umas imagens legais, tá um dia bonito de sol Ó, tudo aí limpei os vidros Apesar de que aqui embaixo tá quente, já voltou ali, ó, mosquitinho ali Já tem 3 mosquitinhos mortos Porque no inverno lá em cima quando tá frio Eu limpo o vidro uma vez a cada 3 dias Mas tá valendo, turma, aqui ó, sol bonito Pegar esse Mangue legal aqui, fazer um vidro legal Tirar uma informação, o nome do lago aqui, que é um lago enorme Aqui que passou o furacão Catrina aí Alagou tudo Passar um caminhãozinho pequeno desse aí Tchau 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 Tchau